Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpites Betfutebol. Estou trazendo mais palpites de futebol para vocês. Palpites para esta quinta-feira, dia 25 de maio de 2023. Estamos com 15 palpites para esta quinta. E lembrando, se você ainda não é inscrito, clique no botão lá de baixo para se inscrever. E ative o sininho para estar recebendo a notificação de novos vídeos. E deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. E lembrando aí, rapaziada, que estarei deixando aí na nossa descrição o link do nosso grupo aqui do Telegram, beleza? E no final do vídeo estarei deixando ali uns bilhetes prontos. E vamos para os palpites. 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 E vamos para os palpites.